Eita parra Eita parra Seu medrono cagão Fiodia tá sentindo coi Corinthians tomou 5 5 5 a 1 Bahia Eita parra Eita parra Bidu Vai tomar Eita parra Eita parra Eita parra Eta parra. Cinco. Eta parra. Formigão. Bem diferentão. Eta parra. Eta parra. Eta parra. Cabeça de porão. Eta parra. Cabeça de porão. Eta parra. Eta parra. Eta parra. Cabeça de porão. Eta parra. Eta parra. Eta parra. Bahia cinco. Curica. Cinco. Eu acho que eu vou fazer bilu, 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 bilu no COI. Vamos lá. Bilu, 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 bilu. De novo, de novo, de novo. De novo. Bilu, bilu, bilu. Eta parra. bilu, bilu, bilu. Cabeça de porão. Uma coisa que eu vou fazer. Eta parra. Eta parra. Eta. Eta parra. Eta parra. Eta parra. Eita parra. Eta parra. Eita parra. Eita parra. Formilhão. Bem diferentão Tio Chico Bem diferentão Formigão Tio Chico Ah Grêmio Ah Grêmio Se você tivesse feito o seu papel Grêmio Curica tava na boca Pra ser rebaixado Grêmio Puta merda Grêmio Como você consegue perder desse time Em Porto Alegre Grêmio Ih Eita pá Curica versus baixão da gama Eita pá Bilu 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 Também Grêmio Congalacongu Até Até o pessoal tava falando Que eu acho que Parece que entregaram o jogo Entregaram o jogo Exatamente Entregaram o jogo Porque meu Algo muito Não justifica O meu time Sem voluntário Desse jeito Se andando em campo Se merrando fácil Infantil Onde que se viu Uma coisa dessa E o cara Porungão Bem diferentão Ele tinha uma bosta Que foi uma merda Tinha uma merda Foi uma bosta Puta que é o pariu Vá pra puta Que pariu Mano truta Bidu Bidu Vai tomar Banda de urso Banda de urso Bem diferentão Banda de urso Banda de urso Bem diferentão Eita porra Eita porra Cinco Índio chefe Cara de cavalo Cara de cavalo Índio chefe Do índio chefe Cara de cavalo Eita Tão ingrete Cunglecung Vai não Cássio Fica aí Fica mais vinte Eita porra Eita porra Eita porra Agora o fiodinho vai dormir em paz Cinco Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra